MÚSICA Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou mostrar minha coleção de filmes de anime. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários. E então chega de enrolação e vamos começar este vídeo. Pessoal, eu tenho uma coleção dos 5 filmes de Cavaleiro do Zodíaco. Dá para saber que foi distribuído pela Play Art Home Video. E olha só gente, o gatinho da Toei Animation. Legal hein? É mesmo? Sabe, aqui está a lombada do DVD. Vamos ver. Parte da frente. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Menu principal, legenda, áudio, extras. Legal hein? Sabe gente, esses filmes de Cavaleiro do Zodíaco é bem legal. Gente, olha os cartões postais. Ó. Armadura de Pegasus. O Seiya. Armadura de Fênix. Aqui está o Wicked Fênix. Armadura de Cisne. O Yoga. Armadura de Dragão. O Shiryu. Armadura de Andrômeda. O Shun. Legal hein gente? Pessoal, esses são os 5 filmes de Cavaleiro do Zodíaco. Aqui está. Sente Seiya. O Santo Guerreiro. Os Cavaleiros do Zodíaco. A Grande Batalha dos Deuses. Os Cavaleiros do Zodíaco. A Lenda dos Defensores de Atena. O Filme. Os Cavaleiros do Zodíaco. Guerreiros do Armageddon. A Batalha Final. E também o famoso. Os Cavaleiros do Zodíaco. Prólogo do Céu. E também pessoal, eu tenho o sexto filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Que é Os Cavaleiros do Zodíaco. A Lenda do Santuário. E sabe gente? Foi distribuído pela Paris Filmes. E sabe pessoal? Esse filme é bem legal. Parte da frente. Lombada. Parte de trás. Classificação 10 anos. E sabe pessoal? Esse filme. Ele não tem a dublagem do cinema. É porque o áudio está em japonês. Mas tem legendas em português. É pessoal. Porque quando foi fazer o DVD. Não conseguiram autorização dos dubladores. Por isso que está tudo em japonês. DVD simples sem cart. E também pessoal. Eu tenho o DVD do filme Ghost in the Shell. O Fantasma do Futuro. Legal hein? Olha. Foi distribuído pela Focus Filmes. E sabe pessoal? Esse filme é bem legal. Lombada. Parte de trás. Classificação 12 anos. DVD simples sem cart. E também pessoal. Eu tenho o DVD do filme Dragon Ball Z. A Batalha dos Deuses. Foi distribuído pela Paris Filmes. E sabe pessoal? Esse filme é bem legal também. É mesmo? É? Lombada. Parte de trás. Sinopse. Classificação 10 anos. áudio japonês e português. Áudio japonês e português. Legendas em inglês e português. DVD simples sem cart. E pessoal. Eu também tenho um DVD da animação. Até com King Creed. É. Bem legal essa animação. Parte da frente. Lombada. Parte de trás. Classificação 16 anos. Olha só a arte interna do DVD. E a arte do disco. DVD simples sem cart. Pessoal. Eu também tenho um DVD da animação. A Viagem de Chihiro. Sabe gente? Esse filme de anime é bem legal também. Foi distribuído pela Europa Filmes. Lombada. Parte de trás. Sinopse. DVD simples sem cart. Pessoal. Também tem uma animação. Steam Boy. Que foi dirigido por Katsu Hirotomo. O mesmo que dirigiu Akira. E sabe pessoal? Essa animação é bem legal. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Apresentações especiais. Classificação. 14 anos. DVD simples sem cart. Pessoal. Eu também tenho a animação. Cowboy Bebop. O filme. E sabe gente? Esse filme de anime é legal. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Apresentações. Apresentações especiais. Apresentações especiais. Classificação. 16 anos. DVD simples sem cart. E sabe pessoal? Eu tenho um filme de anime também chamado Apple City. Foi distribuído pela Europa Filmes. E sabe gente? Esse filme é bem legal. Parte de trás. Classificação. 14 anos. Lombada. DVD simples sem cart. E também pessoal. Também tem até a sequência. Apple City. Ex-Martina. Sabe gente? Esse filme também é legal. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Informações especiais. Classificação livre. DVD simples sem cart. E foi distribuído pela Warner Bros. E também pessoal. Para fechar com chave de ouro. Eu vou mostrar. O meu box lata. Do filme Akira. Gente, sabe? Nesse box lata vem dois DVD Akira. Um é a versão full screen. E a versão widescreen. Pessoal, vamos começar vendo a versão full screen. Lombada. Parte de trás. Classificação 14 anos. Sabe gente? Esse filme está na Netflix. Mas tem a classificação 16 anos. Eu não sei porque no DVD colocou a classificação 14. DVD e o encarte. Que na verdade gente. É um cartão postal. Olha. Legal hein? E sabe? E foi distribuído pela Focus Filmes. E também pessoal. Eu vou mostrar também a versão widescreen. Também foi distribuído pela Focus Filmes. Que? Lombada. Parte de trás. Classificação 14 anos. Sinopse. Extras. E menu principal. DVD. E também gente. O cartão postal. E pessoal. E pessoal. Essa foi a minha coleção. De filmes de anime. Sabe gente? Eu espero que essa minha coleção. Um dia ela cresça. E também pessoal. Eu vou mostrar mais da minha coleção de DVDs. Porque eu tenho outros. E pessoal. Clica no like. Que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Clica no sininho. Para ativar as notificações. Quanto a verbo de novo. E também. Compartilhe esse vídeo. Nas suas redes sociais. E comente aí nos comentários. E pessoal. E mais uma coisa. Clica no like. Para que o YouTube. Recomenda meus vídeos. Para outras pessoas. E também. Para fortalecer meu canal. Se vocês querem mais vídeos. Como esse. E também. Se vocês não clicarem no like. O YouTube vai pensar. Que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar. De notificar meus vídeos para vocês. E pessoal. Para se inscrever no canal. É fácil. Só basta você. Aí embaixo. E no botão. Onde está escrito. Inscreva-se. Você clica. E também ativa o sininho. Para ativar as notificações. Contra a verbo de novo. E pessoal. E é de graça. Pessoal. Muito obrigado. Por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau. 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 Amém. Amém.